Música Ouça alguém dizendo por aí que Jesus não voltará Até dentro da igreja tem gente dizendo que ele vai tardar Mas o Espírito Santo está avisando, fique bem atento Para tomar cuidado, pois o meu amado vem a qualquer momento Para tomar cuidado, pois o meu amado vem a qualquer momento Aleluia! Estão sentindo que ele está voltando Já posso ouvir a trombeta suando e o grande coro alegre a cantar Aleluia! Eu imagino como será lindo Anjo do céu saudando o bem-vindo Ainda hoje Cristo pode voltar Música Ouça alguém dizendo por aí que ainda é muito cedo Tenho muitos amigos, não vejo perigo, eu não tenho medo Mas estás enganado a qualquer momento Cristo pode ir Se não te preparar na vida de Cristo não irá subir Se não te preparar na vida de Cristo não irá subir Aleluia! Aleluia! Estão sentindo que ele está voltando Já posso ouvir a trombeta suando e o grande coro alegre a cantar Aleluia! Eu imagino como será lindo Anjos do céu saudando o bem-vindo Ainda hoje Cristo pode voltar Aleluia! Estão sentindo que ele está voltando Já posso ouvir a trombeta suando e o grande coro alegre a cantar Aleluia! Eu imagino como será lindo Anjos do céu saudando o bem-vindo Ainda hoje Cristo pode voltar 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 Venha buscar o Salvador É Jesus Cristo que te chama Vem pecador Aceita hoje este Jesus querido E de agora em diante seja vencedor Venha buscar o Salvador É Jesus Cristo que te chama Vem pecador Aceita hoje este Jesus querido E de agora em diante seja vencedor Eu que andava pelas bailantas Passava a noite sempre a dançar Tudo era farra Tudo era farra Mas acabava Não tendo nada triste a chorar Um certo dia eu encontrei Um certo dia eu encontrei A Jesus Cristo que me transformou Não sou mais triste Não sou mais triste Tudo é diferente Agora sou um grande Pois Jesus me libertou E venha buscar o Salvador É Jesus Cristo que te chama Vem pecador Aceita hoje este Jesus querido E de agora em diante seja vencedor Venha buscar o Salvador É Jesus Cristo que te chama Vem pecador Aceita hoje este Jesus querido E de agora em diante seja vencedor Não tinha paz nem confiança O meu facão era minha segurança Um trinta e oito Um trinta e oito sempre na guaiaca Quem mal me olhava eu já puxava a faca Um certo dia um crente me encontrou Me falou de Cristo E do seu amor Joguei fora as armas e o ódio do coração Agora eu ando com a Bíblia na mão E venha buscar o Salvador É Jesus Cristo que te chama Vem pecador Aceita hoje este Jesus querido E de agora em diante seja vencedor Venha buscar o Salvador É Jesus Cristo que te chama Vem pecador Aceita hoje este Jesus querido E de agora em diante seja vencedor Amigo que está ouvindo Amigo que está ouvindo Jesus Cristo que está ouvindo Para o seu povo Ele morreu Ele morreu numa cruz Para te dar o perdão Não rejeitiza o convite Deixe essa vida triste Jesus é a solução Essa vida que tu vives Não tem para onde ir Sem destino no caminho Sem destino no caminho Sem ter rumo pra seguir A porta está aberta Amanhã pode fechar Tens a oportunidade Tens a oportunidade Venha Cristo aceitar Hoje te faço com o convite Venha como está A porta está aberta A porta está aberta Ele está a te esperar Ele morreu numa cruz Pra te dar o perdão Não rejeitiza o convite Deixe essa vida triste Jesus é a solução Jesus é a solução Essa vida que tu vives Não tem para onde ir Sem destino no caminho Sem ter rumo pra seguir A porta está aberta Amanhã pode fechar Tens a oportunidade Venha Cristo aceitar A porta está aberta Amanhã pode fechar Tens a oportunidade Venha Cristo aceitar Põe desculpas Para não ir à igreja Põe desculpas Não queira Cristo aceitar Põe desculpas Não quer trabalhar pra Deus Pensa no que tu tem deixado de fazer Tu te esqueceu Que ao chegar Perante Deus Pois nessa hora Com as desculpas Vão falhar Ele lhe deu Grandes oportunidades Até agora tu não quis aproveitar Ele lhe deu Grandes oportunidades Até agora tu não quis aproveitar Tu achas feio falar do amor de Cristo Foi por amor que ele morreu pra te salvar Naquele dia Naquele dia Naquele dia do grande julgamento Com tuas desculpas Vai vai Diciar Eletrshoe é закон Vai para o fogo Queimar Vai pro amor de Cristo Vai por amor que ele morreu Ele lhe deu grandes oportunidades, até agora tu não quis aproveitar Ele lhe deu grandes oportunidades, até agora tu não quis aproveitar Tenhas coragem, meu irmão siga em frente, faz tudo aquilo que o Senhor te mandar Pois o Senhor conhece teus pensamentos, grande lamento para quem se recusar Tu te esqueceu que ao chegar perante Deus, pois nessa hora com as desculpas vão falhar Ele lhe deu grandes oportunidades, até agora tu não quis aproveitar Ele lhe deu grandes oportunidades, até agora tu não quis aproveitar Seus problemas e as lutas dessa vida Querem te derrubar Fique firme meu irmão, não desanimes Deus vai te ajudar A vitória meu Deus tem para você, basta apenas ser fiel e ele crer Para Deus não há nada impossível, ele tem todo o poder Irmão fique firme meu irmão Irmão fique firme, Deus vai te ajudar, não desanimes, você vencerá Não existem barreiras para lhe perder, pois Deus contigo está Se Deus vai na frente, Deus vai te ajudar, pois Ele abre o mar para você passar Confia em meu irmão, Deus é a solução, não precisa chorar Não desista de seguir este caminho Lá na cruz Lá na cruz Ele já venceu por você Lá na cruz 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 Não precisa chorar Confia, irmão, Deus é a solução Não precisa chorar Quando o crente é provado, ele não fica calado, tá na oração Está sempre vigiando, o Senhor está buscando a solução Ele ora e jejua e na obra continua confiando em Jeová Esse crente é fiel e o Deus Emmanuel está pronto a abençoar Esse crente é fiel e o Deus Emmanuel está pronto a abençoar Vai orando e vai buscando e vai pedindo A sua bênção vai chegar Jesus está distribuindo Mandou um anjo tua vitória te entregar Mas vai orando e vai buscando e vai pedindo A sua bênção vai chegar Jesus está distribuindo Mandou um anjo tua vitória te entregar Muitos já foram provado e não ficaram calados confiar em Jeová Nosso irmão Daniel, quando esteve na cova, Deus fez leão jejuar E aqueles três jovens crente que lá na fornalha adente andaram com Jeová Não se esqueça que Davi com a força do Senhor fez o gigante tombar Não se esqueça que Davi com a força do Senhor fez o gigante tombar Vai orando e vai buscando e vai pedindo A sua bênção vai chegar Jesus está distribuindo Mandou um anjo tua vitória te entregar Mas vai orando e vai buscando e vai pedindo A sua bênção vai chegar Jesus está distribuindo Mandou um anjo tua vitória te entregar Se está sendo provado, não fique desanimado, continue a orar Não importa o que for, creia na mão do Senhor, Ele vai te ajudar Deus é mesmo poderoso, Ele é maravilhoso, a vitória vai te dar A muralha já caiu e Satanás já fugiu Deus está nesse lugar A muralha já caiu e Satanás já fugiu Deus está nesse lugar Vai orando e vai buscando e vai pedindo A sua bênção vai chegar Jesus está distribuindo Mandou um anjo tua vitória te entregar Mas vai orando e vai buscando e vai pedindo A sua bênção vai chegar Jesus está distribuindo Mandou um anjo tua vitória te entregar Música 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 Pra receber hoje estou aqui A minha bênção A minha bênção quero levar Com o coração cheio de alegria Quero cantar Estou sentindo e neste lugar Poder do alto vou receber Como no dia do Pentecoste Fogo do céu hoje vai descer Eu vejo neste momento línguas de fogo sobre você Quem veio desanimar Quem veio desanimar hoje vai sair Cheio de poder Crentes falando em mistérios É caso sério Deus está aqui Tem anjos aqui presente O inimigo terá que fugir Crentes falando em mistérios É caso sério Deus está aqui Tem anjos aqui presente O inimigo terá que fugir Pra receber hoje estou aqui A minha bênção quero levar Com o coração cheio de alegria Quero cantar Estou sentindo e neste lugar Poder do alto vou receber Como no dia do Pentecoste Fogo do céu hoje vai descer O inimigo já se apagaram E abandonaram o seu lugar Dizendo que é fanatismo Falar em línguas e profetizar Porém hoje com você Será diferente E você vai ver Vai sair daqui saltando E adorando o grande Deus Porém hoje com você Será diferente E você vai ver Vai sair daqui saltando E adorando o grande Deus Pra receber hoje estou aqui A minha bênção quero levar Com o coração cheio de alegria Quero cantar Estou sentindo e neste lugar Poder do alto vou receber Como no dia do Pentecoste Fogo do céu hoje vai descer Como no dia do Pentecoste Fogo do céu hoje vai descer Jesus Cristo me salvou Não me cobrou um vintém Pagou um preço mais alto Por mim e por você também Meu pecado ele apagou Com seu sangue lá da cruz Amigo tenha coragem E aceite este meu Jesus Amigo tenha coragem E aceite este meu Jesus Minha vida era triste Só tinha decepção Andando de lá pra cá No meio da multidão E eu só pensava em mim Era o dono da razão Era só mais um perdido No meio da multidão Eu que não tinha saída Pensei na ocasião Vou lá naquela igreja Em onde tem os crentes E gritam Jesus Cristo me salvou Não me cobrou um vintém Pagou um preço mais alto Por mim e por você também Meu pecado ele apagou Com seu sangue lá da cruz Amigo tenha coragem E aceite este meu Jesus Amigo tenha coragem E aceite este meu Jesus Chegando na igreja Chegando na igrejinha Alguém apertou minha mão Disse que eu era bem-vindo Naquela reunião E o pastor pregou um pouco E depois fez uma inagação Disse que Jesus me amava E só ele era a solução Ele me olhou Ele me olhou firme e acertou Me deu uma sugestão Aceita Jesus agora e também Seja meu irmão Jesus Cristo me salvou Não me cobrou um vintém Pagou um preço mais alto Por mim e por você também Meu pecado ele apagou Com seu sangue lá da cruz Amigo tenha coragem E aceite este meu Jesus Amigo tenha coragem E aceite este meu Jesus Hoje eu vivo contente Louvando ao meu Salvador Fazendo um ronco de gai Por onde quer que eu for Seja no leste ou no oeste Seja no norte ou no sul Levando a mensagem santa Por onde o seu coração Jesus Cristo me salvou Não me cobrou um vintém Pagou um preço mais alto Por mim e por você também Meu pecado ele apagou Com seu sangue lá da cruz Amigo tenha coragem E aceite este meu Jesus Amigo tenha coragem E aceite este meu Jesus E no ronco da rede eu me despeço Prometendo voltar outro dia Se Deus quiser Tá faltando mais amor Irmão Tá faltando mais amor Se você é fogo puro Saia de cima do muro E trabalhe pro Senhor Tá faltando mais amor Irmão Tá faltando mais amor Se você é fogo puro Saia de cima do muro E trabalhe pro Senhor Esse assunto é milindroso Escute o que vão falar Já é a última hora Não podemos nos calar O amor se esfriando Nos corações está Mas até os inimigos Todos temos que amar Foi Jesus quem avisou Que o amor vai se esfriar E até a iniquidade Ia se multiplicar Precisamos de poder Precisamos de unção Mas se não tiver amor No céu não vai chegar Tá faltando mais amor Irmão Tá faltando mais amor Se você é fogo puro Saia de cima do muro E trabalhe pro Senhor Acredito na palavra Acredito na unção Acredito no ensino E também na oração Acredito no louvor Creio na libertação Mas parece tão difícil De amar o nosso irmão Vejo grandes pregações Que ensinam a amar Com tanta sabedoria É até de admirar Mas na hora de ajudar Não quer estender a mão Diz que ama a Jesus Mas não ama seu irmão Tá faltando mais amor Irmão Tá faltando mais amor Se você é fogo puro Saia de cima do muro E trabalhe pro Senhor Tá faltando mais amor Tá faltando mais amor Tá faltando mais amor Se você é fogo puro Saia de cima do muro E trabalhe pro Senhor Se você é fogo puro Saia de cima do muro E trabalhe pro Senhor Vamos chegando no swing Diferente é a vaneira Dos crentes que chegou para ficar O violão e a guitarra Vem tocando contra baixo Vem marcando Hoje o gasteiro vai cantar Essa vaneira Com batida diferente É pra você vir com a gente E começar a adorar Vamos cantando com alegria E contente Vem agora com a gente E comece a cantar Vem com a gente adorar Vem com a gente Vem louvar Vem com a gente Pra cantar Dovo nativo vai tocar Vem com a gente adorar Vem com a gente Vem louvar Vem com a gente Pra cantar Louvor nativo vai tocar Vamos chegando no swing Diferente é a vaneira Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Vem louvar Vem com a gente Pra cantar Dovo nativo vai tocar Vem com a gente 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 Rádio Estilo Gaúcho e o programa Talentos da Nossa Terra.